E aí seus baldes, firmeza! Aê! Saudade de mim? Saudade de mim? Deixa eu... Aqui é só um aviso bem rápido, bem... Prático, gravado aqui mesmo de qualquer jeito. Deixa eu falar pra vocês. Esta quinta e sexta, eu vou lançar um tema bacana, que todo mundo tá esperando. E eu tava estudando esse tema, tirando informações, buscando informações e deu um trabalho da porra pra fazer essa podcast que vai no ar. Lá na Rádio Conexão Cidade, a partir... Na segunda hora, né? Que eu entro no ar, às 22h, depois de entrar o DJ. Terminando, eu entro com as mais pedidas, né? E aí, a segunda hora, eu vou entrar no ar com o tema que eu vou abordar. É um tema muito bacana. O programa vai no ar, às 22h. Então, às 22h, você entra e fica esperando lá, que com certeza você vai gostar. E o tema é... Engolir esperma faz bem? Sim ou não? Então, quais são os benefícios, qual que faz mal, se é bom, se é ruim, se é grosso, se é fino, se é salgado, se é... Entendeu? A gente vai saber tudo isso, porque deu um trabalho da porra pra fazer essa podcast pra vocês, com todas as informações. E tá muito bacana, tá show de bola. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui embaixo, tem um link do site da Conexão Cidade, baixar o aplicativo, se preferir. Se não, tá? Se não quiser ouvir ao vivo, daqui duas, três semanas, vai ficar disponível em mais de 15 plataformas. E por último, vem aqui pro YouTube, que lança aqui. Eu não sei quando que vem pra cá, porque essa plataforma tá uma merda. Então, o YouTube não é mais o foco. E com certeza, lá no site da Conexão Cidade, vai ao vivo, nesta quinta e sexta-feira, ok? Dia 22 e 23, às 22 horas. Na segunda hora. Então, provavelmente, vai começar lá pras 23 horas, ok? Então, combinado, encontro marcado. E depois, eu disponibilizo e aviso lá no meu Twitter, arroba balde sacana. É lá onde eu faço a sacanagem acontecer. E, é só isso mesmo. Matando a saudade aqui do meu rostinho lindo, maravilhoso, gostoso. Pra te beijar, pra te cheirar e tudo mais. Se for mulher, né? Se for homem, não. Aí, a baitolagem é grande demais. Confere maranasacana.loja2.com.br. Tá muito bacana, muitos produtos lá. Mais de 4 mil produtos à disposição. Entrega com todo o Brasil. E ter certeza que você vai gostar tão bem. Se tiver algum dúvida, procura que eu tô aqui pra te auxiliar. Balde Sacana, podcast, balde sacana, aqui, em qualquer lugar. Curta, compartilhe e me segue lá no Twitter. É lá onde eu faço a putaria acontecer. Mostra até minha rola lá. Então, vai lá. Corre lá. Os links estão tudo também na descrição. Beijão. A gente se encontra na Conexão Cidade a partir das 22 horas. Falou-se.